. 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 Passar despercebido, hoje com acesso à informação e as ferramentas de busca de informação, certamente que alguém, alguém grava aí um determinado momento que a ciência, hoje, não basta com o princípio da rua socialista, tem que provar o que fez. Além de ter que provar o que fez, alguém, em outro lugar do mundo, completamente discutido, tem que fazer de novo e dizer que é justo. Algo semelhante, ou seja, tem que existir a informação. E, politicamente, caso famoso, na Dondon School of Economics, recentemente, em 2008, saiu Alessandro Gallardo, filho de Gallardo. Sim. E, ele definiu a tese dele, na outra, foi o que eu disse. E, com a tese dele, com a tese de alguém, disse o Alessandro Gallardo, foi o pai do trabalho do Conferno. O diretor da Universidade da London School, e isso quando foi dado a atenção. Ocorreu um cadáver, foi cortado a cabeça na mípede, e as pessoas insistiam a ser investigado. O diretor da London School sempre reconheceu em anos 15, até que resolveram investigar. Por trabalhar, existiam longos trechos contados, contados de trabalho, não é possível. E o que é que encontraram? Existiam atuações famosas de cadastro alunos. E mais, o orientador e o diretor da escola receberam recursos de cadastro para dar assessoria a ele em programas lá. Então, você vê que o cara aqui, eu falo, pode não ser que seja exatamente atuações, atuação da escola, atuação da escola e atuação do orientador e diretor da escola. É claro que a partir daí, o diretor da escola é mentira, não é possível. E veja, se o pai do indivíduo gastou tantos recursos doando por isso, podia pelo menos ter contratado alguém. Você vê, tivesse essa conferência, escreveu algo original, mas vê a sensação de que isso não é, não faz sentido, para estabelecer um sistema financeiro, ele não é mais importante. Então, isso é importante. Então, não são casos que acontecem em várias áreas, acontecem na melhoria dos filhos, e acontecem com a melhoria dos filhos. O que nos chama a atenção é que, recentemente, começou a ver a discussão, a descobrir, começou a ver, retornou as pessoas, com a glória, deixou a ficar assim. Então, um dos gatos foi uma vínus preventiva de doenças associadas à obesidade, e descobriram que um conjunto de autores liderados por Antônio Romero e Marco Benchês, e o seu grupo de Paulo Romero, haviam alterado e vaginado. Isso foi em parte do momento que foi na revista, em 2011, e eles foram punidos. Durante três anos. Pode dizer, a profissão foi letra e o pensado. Mas, nesse ponto, não há dúvida, a profissão não tem existência. Durante três anos, o povo chegueu o povo, o autor de Teixeira, e os co-autores não podem nem apresentar trabalho, mas o governo teve que se ligar na revista. E nesse momento, eu acho que esses últimos cinco anos, eles começaram a ser ângulos muito ricos na busca de casos, enganos, 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 e fraude e fraude. Então, separando de um sinal, documentando a lei. É a maioria desses casos. Na editoria do Jurodor, de Brasília, que é um curso de Sociedade, eu insedi uma mensagem do professor, que eu vou mostrar ali antes, o título da mensagem era Auxílio, Auxílio, Auxílio. Ele mostrava que eles estavam fazendo, eu fazia instruções, que é chamado, e ele descobriu dois artigos, e que ele fez um PowerPoint, isso aqui que eu vou mostrar, isso aí é o PowerPoint dele, o que nos deixa confortáveis em relação aos juros. Esse artigo, o artigo do Jurodor, eu escrevi em 2008, passei em 2009, pelo período, ele passou várias revisões, e publicado no início de 2010. E o artigo do Jurodor, o Jurodor, o Jurodor, o Jurodor, foi recebido em janeiro de 2010. Provavelmente o artigo desse registrado, foi publicado no Jurodor. Ou seja, os revisões do Jurodor, o Jurodor, o Jurodor, o Jurodor, o Jurodor, o Jurodor, o Jurodor. Então, ele mostra a página de contato, tem esses dois artigos, e aí ele mostra duas figuras, tipo de discurso, comparando o que é que acontece com o outro. Mostra o peito, a parte da linguagem do primeiro artigo, duas figuras de um outro artigo, e mais, ele na introdução, resultado da discussão, em vários locais ele mostra, ele reporta, um que foi contato, ou seja, um artigo, praticamente um está no outro artigo. as conclusões, possam praticamente identificar as duas conclusões. O que ele escreveu era que ele fez isso e ele usava isso nos grupos de instituição dele na Universidade do Jurodor, Universidade do Jurodor, é um reza de liêncio e os presidentes perguntavam isso, e aí, o que é que você vai fazer? Discutir com os editores, com os usuários. Nesse momento, nada, o que faz? O nosso artigo foi publicado primeiro, se não, podia pedir aula, segundo, o que nós vamos fazer, até atenção, e ele mesmo tinha e ele disse que ele envolvou a um feminista, que eu acho que ele deveria ter feito uma matemática. Então, no período do Jurodor, vários e vários casos, poderia relatar para vocês, mas vários casos, e nem sempre é fácil se constatar se há matéria ou se não há matéria. Muito disso, e em geral, a maior parte das denúncias vem de pessoas, um colega do Jurodor, a maior parte das denúncias tinha alguma possibilidade, foi com a ponte na aula, teve casos que deu para perceber e não tinha problema, e outros casos, dava para perceber e não tinha problema, foi engano. Por exemplo, alguns casos em relação a ângua inglesa, uma raíta escrita ou comida tanto para perceber que o sujeito tinha duas frases escritas e que ele usou um artigo para o artigo original. Tem um caso clássico do indivíduo que ele copiou uma frase que ele chamava ótimo daquilo e sugeriu como um dos referidos como o indivíduo que ele era originado. o indivíduo contou para o editor, disse essa frase minha, não, eu me sugeri o referido, por isso eu postei muito no trabalho e achei a frase tão boa que eu potei, e que eu tinha uma página dizendo para o outro. Então você vê que que isso tem a percepção é distinta em relação ao indivíduo. E uma das últimas, dos últimos casos, um colega que tinha sido autor de um trabalho, do senhor e do outro, que tinha feito um trabalho com uma cópia de uma tabela. E ele disse, olha que a tabela não parece que estava realmente, era a parte da tabela de destruição, e aquilo era o sistema, e eu vi essa mensagem, e ele foi uma coisa muito terrível, e eu terminava dizendo que eu não sabia como era, eu acreditava que tinha sido alguém muito importante em um estresse, mas que esperava que ele tivesse uma decisão muito sensata, porque aquela decisão podia acabar na carreira mesmo, na carreira do Bolsonaro, era uma carreira crítica. Então é algo que foi muito discutido, foi uma chegada, uma decisão, então você tem um documento e precisa decidir, às vezes, a venda de fato, e é que ele encontrado na carreira, que foi concentrada, legalmente, mas até hoje as pessoas e o ativo bem recente, eu já vi, logo falando disso, eu não sei, a divulgação, não vou deixar ele aqui, mas ele vai ver aqui, é que vem os casos, em pesquisa na área biomédica dos 2047 e o que chamou a atenção dessas figuras em que, por exemplo, no caso de duplicação, ele cresce, os casos de quadros crescem, no caso de duplicação, os casos de erro crescem na população do próximo, mas os casos de suspeito dos casos crescem na escrita. Não tem uma existência, certamente, é mais fácil, e há uma relação inversa entre esse mesmo artigo, certamente, quanto maior a visibilidade de uma revista, mais cedo, você descobre o seu artigo. Quanto menor o impacto da revista, quanto menor o impacto da revista, quanto menor a renovação dela, mais tempo leva para descobrir se você tem um problema. Então, isso é que ele é acessado no ano passado. É acessável. Eu não tenho nenhum caso de duplicação, inclusive, os locais que eu comentei, não, excepcionando a Índia e a China. E a China, hoje, é quem mais cresce, inclusive, em casos de fraude. O salário do pessoal está associado lá no caso do fraude. Então, no caso do fraude, sobe na mesma tendência, na mesma derivada que sobe no caso das comparações dele. E um outro aspecto, não só das complicações, mas sobre outros, é o caso também de audiência São sistemas que são feitos por pais. Se supõe, por exemplo, e esse sistema, como nós fizemos, ele envolve um ad hoc. O ad hoc, para o editor, o ad hoc é preciso. O ad hoc recebe um texto muito maior de artigos do ad hoc, e ele pode o ad hoc. O ad hoc tem limitações temáticas, e o ad hoc é aquela pessoa que não entende o tema, que vai avaliar o trabalho, ou o artigo do sujeito, ou o projeto, em casa, tranquilamente, e vai dar uma opinião que fazia que vai avaliar a decisão do editor ou vai avaliar a decisão do editor. Então, ser ad hoc é extremamente valioso. Agora, ser ad hoc também é problemático. A democracia é o... não é... o melhor dos grupos da democracia, mas é o melhor dos grupos da democracia. Como é de bom, muitas vezes, você dá pra perceber que o ad hoc sentou na mesa, como o ad hoc colocou para o gato de faca e teve um antigo sujeito e o rejeito dos grupos da democracia. Dá pra perceber que o ad hoc tem. Como dá pra perceber que o ad hoc não é um antigo sujeito, não é um antigo sujeito. São... não são poucos, são autores que agradecem o nome do ad hoc ou que pedem até pra saber quem é o ad hoc pra votar o domínio da publicação que ele é de boa, não dá um antigo sujeito. Então, o ad hoc é fundamental. Mas, hoje, nós observamos também, temos um caso de conversa, dessa comissão de integridade do sujeito da democracia. A agência quando o coronel pediu a pessoa fala, ah, isso aqui é bom. Isso aqui eu conheço, isso aqui é meu. Eu não sei que... Qual é? Qual? Qual? Não escreveu, não escreveu, aí foi pegar, mas não. Em tal época, tal, é de tal, submetir um projeto desse aí, um pouco com a memória, produzcar. Olha quem for os ad hoc. A reação da pessoa, que ela recebeu, como disse, muita violência. E depois, que foi estomunido, continuou em presença. E, com todo momento, o sujeito estava vazado, a danada do sujeito está só, já entrou em discórdia. A pessoa deu uma piada. A casa dos perfeitos, dois pela manhã, antes de sair de casa, no cabelo de após, estava passando o portal do caos. E o apresentador, ele dizia, olha, nos ladrões, um azar danado. Eles roubaram, um turista, na praia de Amaralina, e aí tiraram as fotos deles animados e enviaram. Ele estava simbolizado, mas direto, a praia do indivíduo que foi roubado. Então, o sujeito passou por isso, com uma organização, guia uma loja de informática que o sujeito fez. Então, é um sistema, não é azar não. É bem azar o outro isso. O que importa é que o sujeito roubou, e foi facilmente descoberto, por uma coisa inadequada, que foi muito importante. Tchau!